Não está aqui? Mentira. Oh, a Lara é legal. Não, vou mentir. Por que eu tenho ciúmes de vocês? Não, vou mentir. Merda, tio, por que você esquivou? Ai, cacepa. Eu quero saber de uma coisa, eu desisto. Não, vou mentir. Ai, tossing. Sai! Tô ouvindo zumbi, eu tô ouvindo zumbi, eu sei que você vai levantar Ok, chat, anota aí pra mim Porque eu esqueci do meu caderno Como eu vim jogar sem um caderno? Não, não, não Não, não, não Peraí que a gaveta prendeu Nove Três, mudar o número, sete Esquerda Direita Isso não é uma seta, isso é uma seta Esquerda Nossa senhora, essa é a maior seta que eu já fiz na minha vida Parece um triângulo Isso tá bom Tem H na senha? Tem, bateu no cofre e voltou Não é cena? Sei lá, velho Não sei, será? Escrevi errado a minha vida toda? Ok, eu vou deixar Não tem espaço na mesa pro caderno Vou ficar com ele na minha perna mesmo Porque é onde dá Mentira, eu vou por aqui Calma Ok? Não cai? Não cai? Ok? 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 Voltou? Voltou? Tá tudo bem, YouTube? Tá tudo bem, chat? Tá tudo bem, nada acontecendo Só pra ver se tá morto mesmo Desculpa Desculpa Acontece Nove esquerda Três direita Sete esquerda Anota aí, chat Qualquer coisa Nove, zero Anota aí qualquer coisa Vai aqui, né? Eu não gosto de fazer isso Não Não, mas Preciso de espaço Aqui Boneco? Boneco? Bonequinho? Colecionável? Colecionável? Não Eu sei que tem um baú aí Por favor, não me estiga Ai Canela grossa Caraca Caraca Sem vergonha Sem vergonha Ia me pegar por baixo do carro Louca Vocês acreditam? Trouxa Não 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 Ai 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 Ok 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 Bonequinhos Bonequinhos Se vocês virem bonequinhos Vocês me avisam, tá? Tá, eu sinto que eu tenho que subir ali Eu já vim aqui, né? Só pra confirmar Só pra ter certeza Se vocês virem bonequinhos Vocês gritam Bonequinho Oi, pagode Eu entendi Pagode Incrível Seja bem-vindo Seja bem-vindo Oi Cadê? Eu tô ouvindo Alguém anda 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 Tá Eu entrei aqui Eu entrei aqui Eu entrei na farmácia Eu entrei aqui Até a farmácia Cadê o spray? Não tem mais Uits Uits Bonequinho 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 Eu sinto que posso Ser aqui em cima Cadê o bonequinho? Cadê o bonequinho? Capcom? Cadê o bonequinho? Capcom O zumbi com a perna quebrada Sobe a escada Sobe Confirmado Chat Esse é o momento Senha Alguém anotou? Alguém anotou? O bonequinho Ai Eu te entendo Qual que era o bonequinho? É assim mesmo 937 9 3 6 7 7 Ah Obrigada gente Ah É por isso que eu vou jogar em live Mano É tão divertido É mó divertido É mó divertido Ó Ó Ó Quem tá andando atrás de mim? Quem tá andando atrás de mim? Mano Mano O som desse jogo é muito bom Tá aqui atrás Tá Não tem mais como evitar gente Agora Agora É agora Mentira não é agora não Dá pra entrar mais um pouquinho Ai Eles tão aqui Não Ok 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 Doida Não sei o que você tá falando Opa Lugar errado Que ginásio Que ginásio Ginásio Que Tá Ok 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 Mano Eu preciso parar de achinar in line Eu tô falando Ok 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 O Peralta fica falando Tipo Três Trinta vezes a mesma coisa Eu fico Ok 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 Nossa que saudade Eu adorei essa música Eu vou guardar você Eu vou guardar você Eu vou guardar você Eu não vou guardar você Porque eu vou usar você Opa 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 Coisa nova Ixi Olha Mexer na caixinha Você viu A primeiro rubi Quer dizer O primeiro rubi A planta Ok Agora a gente volta aqui Deixa isso aqui Porque lá tem um baú Eu acho Isso aqui Opa Não era pra fazer exatamente isso Mas eu tô aceitando Então vou mentir Ok Ok Com esse cabelinho de emo Impactante Eu, ó Gil A gente nunca sabe Essa música, velho Nossa Mano É você Ah É o que dá Eu pegar as conversas Na metade E tentar conversar Sabe aquela pessoa Que chega no meio da conversa E fala Ah, sim Obrigado Você viu a original Falou boneco Eu vi na hora Não era aqui Que eu pegava O torcedor de vergalhão Em algum lugar aqui Talvez Não Minha memória Eu vou ver Ai Gil Tá louca Espera Eu não aguento Levar mais uma porrada Ah, era no chão Não era Não Não era aqui o cortador De vergalhão O treco De cortar coisa Eu lembro Eu lembro O cortador de vergalhão Do treco Do Resident Evil 7 Eu não vou sair Pra aquela porta ainda Porque eu não sou besta Ah Tem aqui ainda Pra ir Porque não dá Pra ir ali Na verdade Deixa eu lembrar Ele é um amigo seu Ah Tá bom Eu tava muito perdida Eu falei Não é isso Seja bem-vindo Espagote Mais uma vez Sinta-se em casa Fiquei à vontade Deixa eu conversar Desculpa Me intermedia Na tua conversa De vocês Eu não sabia O que tava acontecendo Hum 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 Imagina Hum 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 Será que eu não olhei direito? Ah Tem essa possibilidade Não é a mesma coisa da demo Eu tô perdida Porque pra mim Eu pegava o Treco de cortar As correntes lá, né Agora Agora Não sei Fica aí Você Será que eu perdi Algum lugar aqui? Será que alguém Largou numa farmácia? Eu achei que não Olha o Akakir Eu tô entrando Enquanto eu tô olhando A parede Não Olha a umbrella Isso Fica olhando a parede mesmo Ah, mano É sério que eu vou ter que atravessar ali? Agora? Não queria Não vou mentir, não Ah, obrigada, Júlio Oi, Júlio Não tem certeza, Júlio Eu não queria agora, sabe Eu não queria Fazer essas coisas com ele atrás de mim Eu tô olhando 30 vezes no meu lugar Só pra ter certeza Que eu sou nu Atrás da capa Filho da Olha a merda Olha a merda Ué, cadê a merda? Ah, isso aí sai Esse cara parece Shrek Frita, seu merda Frita Você Ah, você tá bem morto Prova da certeza Prova da certeza Caraca, morreu chutando o pé do outro Quer dizer, o quê? Se eu tô com a mangueira Tô 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 Câmbio Mas eu não queria prosseguir, sabe? Não posso ficar aqui? Não Não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Oi, Remis Você tá aqui? Ai! Tá louco, irmão? Nossa Tá louco, irmão? Eu ouvi mais um corpo caindo Eu ouvi mais um corpo caindo Eu ouvi mais um corpo caindo Eu ouvi alguém caindo Eu ouvi alguém caindo Eu ouvi alguém caindo Eu ouvi alguém Ok, 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 ok Tadinho, ele é muito feio Eu dormindo no meio-dia, tá ligado? Depois do almoço, no domingo. É bem assim, não vou mentir não. Não vou mentir não. Ainda ronco. Exatamente assim. É uma baba, cai, é uma beleza. Eu posso ficar pra sempre apreciando esse zumbi. Eu adoro quando isso acontece. Eu vou limpar o caminho, porque eu sei que depois ele fica... Sorge, sorge, sorge. Eu acho que ele morreu. Eu ligo o trator, ligo mesmo. Você tá morto? Só pra ter certeza que eu vou morrer. Vai interagir com o cavo. Gente, eu já vou prosseguir, tá? Eu juro pra vocês. Mentira. Você tá morto? Você tá morto? Você. Ah, é a demo. Final da demo. Bem bem. Gente, eu posso fazer uma coisa antes disso acontecer? Eu tô muito curiosa. Eu tô muito curiosa. Eu tô muito curiosa. Eu tô muito curiosa. Eu posso? Eu posso? Vocês permitem? Eu vou explorar uma coisa. Lembra quando eu tava vindo com o Carlos? Ah, você. Vocês lembram quando eu tava vindo com o Carlos? Então. Lembra aquela parte que eu subi a escada sem ele? Então. Eu acho que ali dá pra eu andar um pouquinho. Eu quero explorar ali. Antes de chamar o Nemesis. Tudo feito em casa? Queria? Não! A porta não abre mais. Eu queria explorar. Nossa, que merda. Depois eu vou começar o jogo de novo só pra explorar ali. Pior que eu não tenho escolha, né? É, o Nemesis me aguarda. Toma. Toma. Tem um boneco ali que tá. Já era pra ele ter aparecido. Eu tô com muito medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Cadê ele? Não era pra ele estar aqui? Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Que se dane. Eu vou me curar. Só pra garantir. Opa, opa, opa. Deu, 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 deu. Dá pra usar isso? Não, é realmente uma lockpick. Também não faria mais sentido. Ou faria, né? É só cortar ali o meio. Mas tudo bem. Você é um UBCS? Sim, cuidado, cuidado. Vamos, não se veja como isso, ok? Eu não estou infectado. Não, 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 não. Ai, era ele. Ai, eu cinco quilos de testa. Te odeio. Registro de treino. Registro de treino. 92 quilos. Doze voltas no baixo. Dois circuitos. Se ferrou! Prisão. A Umbrella Corporation acabou de me chamar pro trampo. Um trampo? Não sei o que vão apagar. Não sei como vão apagar a minha pena perpétua. Pelo homicídio de 20 marginais. Tá, poxa. Mas enfim, tá valendo. Melhor que passar o resto da vida morfando. Morfando, morfando. É, morfando. Morfando. Morfando atrás das grades. Preciso recuperar a forma. Forma? Forma. Ok? Ele tá malhando, então. Tá, ele tá malhando. Peguei o bonde ontem. Direito pro campo de treinamento da UPCS. Onde eu atirei a minha... Nossa, eu li. Eu atirei a minha própria perna. Uhum, uhum, uhum. Power Ranger. Ai, ai. Minha bala... Minha primeira bala em dois anos. Errei um alvo fixo a 400 metros por uns 10 centímetros. Eu nunca erro assim. Parece que eu desaprendi tudo, mas deixa. Vou ficar afiado. Me aguarde. Nesse de agosto. Tá, tá treinando, tá treinando. Tá legal. Reduzi o meu agrupamento a uns 7 centímetros. Beleza, beleza. Depois do almoço, me puseram na primeira batalha simulada. O capitão e os colegas são gente boa. E verdadeiras férias de combate. Mas qual é daquele maluco do Nicolai? Uhum, uhum. Ele me usou de escudo humano. Merda. Só pra marcar uns pontos a mais. 25 de setembro. O velho Murphy tá de volta. Nunca mais! Que eu erro outro alvo. Amanhã é a primeira missão. Com tensão de tumultos em Recon City. Esse tipo de coisa que o Jimmy ia curtir. Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros. Até aqueles delinquentes tiraram ele de mim. Mas agora, como é que tá calor? É a minha vez de fazer o bem. Pra variar. Só que do meu jeito. Me assustei com a curtida. Oi, maca. Tadinho. Não, mas tá certo. Não tava infectado. Cara lá, tô destrinchada. Não, não tô infectado. Uhum. Uhum. Não tá, não. Não tá, não. Eu tô infectada. Não tá, não tá, não. Não tá, não. Boneco, 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 boneco. Não. Tá, aí não vai dar pra passar, mas dá pra tirar. É agora, é agora, é agora, é agora. Tá, talvez não. Oi. Bilhete suicida da UBCS. Não sei falar isso de entrar. 28 de setembro, Oriente Médio, Europa Oriental. Leste da África. Eu pensei que soubesse... Eu li certo? Talvez. Eu pensei que soubesse o que era o inferno. Pensei que não fosse fraquejar. Não importa o que você mandasse fazer. Só é que esse serviço era pra ter sido fácil. Uma granada ra... Uma granada. Uhum, 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 uhum. Uma grana rápida. Eu merecia. Aconteceu de uma vez só. Nosso esquadrão tinha 30 pessoas. Todas armadas com fusils e na unidade... De última geração. Nós fomos aniquilados em menos de 48 horas. Já passei por merda o suficiente pra saber que só piora. E se esse foi só o começo? Talvez eu seja um povarde. Tanto faz. Essa é a única saída. Eu só espero que meu corpo não se levante depois que eu puxar o gatilho. Gatinho! Pois bem, amigo. Eu farei o mesmo. Tá infectado? O melhor do que virar um bicho. Tá. E agora? Ai, alô? Eu tô com tanto medo. Eu tô com tanto medo. Eu tô com tanto medo. Mentira, eu não tô com medo. Eu não sei se não vai acontecer aí. Aí eu fico com medo. A vida do eletricista. Gerador e aeroporto público fornecido pela Associação Eletricista de Aireconcine. Devido aos circuitos apagões, a associação decidiu instalar geradores provisórios em vários pontos da cidade. Podem usá-los à vontade, mas lembre-se. São geradores de alta tensão. Se um gerador levar uma pancada ou um tiro... Dica. Quem estiver por perto pode ser eletrocutado. Entenderam? Se encontrar um gerador soltando faísca, não chega perto. Não faz nenhuma besteira. Segurança em primeiro lugar, como dizem. Se a gente sobreviver, eu vendo vários geradores avariados a preço de banana. Eu adorei o linguagem desse jogo. Você é o eletricista do bairro. Gente, desculpa se eu não estiver lendo muito o chat, hein? Segura na minha mão que vai dar certo. Vocês estão se incomodando? Vocês estão tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem? Vocês se incomodam? Mas que merda é aquela? O que é aquilo ali? Eu devo voltar para pegar as coisas e depois vir para cá? Não pega na mão de ninguém. É verdade! Solta, solta, solta. Não pega na minha mão. Não pega na minha mão. Não pega na minha mão. Não, 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 não. E agora, gente? Eu vou por aqui? Ou eu pego as coisas lá atrás? Você está se divertindo? Ah, que bom. Está um pouquinho tristinha? Calma que vai dar bom. Até que eu lembro se não apareceu. Eu... Bá! Merda! Que é isso? Carlos! 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 Eu acho que vou pegar as minhas armas lá atrás Ficou na porta, você viu? Você viu o bombonzinho. Uma coisa que eu me pergunto, é por que só existe uma raça de cachorros dormindo? Os outros não se infectam? Mais um! Ok Ok Deixa eu ver... Sprayzinho! Hum, que legal! Merda Não vou usar espaço, quer dizer, não vou gastar coisa à toa Tá mais perto... Era aqui? Eu me perdi Eu me perdi, de onde eu vim? Calma Aqui tá Imagina um pincher Imagina um pincher zumbi, velho Nunca vi um pincher zumbi, tá ligado? Vai dar mais medo que um zumbi não Eu vou guardar isso porque eu acho que o Nemesis vai aparecer agora Se ele aparecer, eu me laço... NÃO! Eu não lembrei o botão Se ele aparecer, eu me laço Tá, agora Tá bom Eu volto lá e pego isso É, só usa doberman esse jogo, velho Tadinho 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 life Beb hat Tadinho 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 Metlaw Tadinho Tadinho Deixa eu lembrar Tá Tem aqui Tem aqui, lembra a porta laranja Aí tem Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ok, me deu mais danos do que eu já tava Ok, aqui tem que ir lá, morreu mesmo Eu acho que sim Quando você enfia a faca na bunda de alguém A pessoa não mexe é porque ela morreu Acabem, acabem Eita senhora, calma Outra granada Então guardar aquela não adianta de nada Tudo bem Eu vou usar isso aqui Não queria? Não queria Tiraram todos os bonequinhos Não sabia que tavam os bonequinhos Espera O que é isso? Grande branquinhos Tá, agora Aqui Sinto que quando eu pegar tudo Não vai dar uma merda Tão grande Puts Bora Agora vai Falta mais alguma coisa pra eu pegar Aqui eu acho que não Não, aqui é só lockpick Já estão mortos Esse é o plot twist Não precisa saber que você ia levantar Tá sem o bracinho Tadinho Abre a porta Ele levantou da maca Que estava Claramente em algum lugar Que eu não sei qual é Eu aceito Deixa eu pensar Oxe, querido Você chegou da Elan Foi bem na boca Você viu? Você viu? Você pega no olho Que perigo Eu acho que foi tudo Ah não Tem aquela aqui Aquela aqui não Ela já foi também Tá, foi tudo Tá, foi tudo Foi tudo Foi, é Eu podia ter feito isso Isso aí é bem melhor Ok, deu certo Tá Tá Caixa chique Caixa chique Mais um Mais um Mais um Aqui Eu vou levar uma granada E esse tampinho é uma missão O resto eu vou deixar aqui Talvez deixa eu fazer a perna Eu vou salvar de novo Porque E por que assim Estar Ainda está morto Então está tudo bem Vem o Budogue Mentira, desculpa Eu adoro Budogue Ai, desculpa Ai, gente Deixei nada Passa aqui Não deixei nada Passa aqui Não, não dá pra mexer Não, não dá pra mexer Cadê o Ibama? Não sei o que você está falando Não sei o que você está falando Acabou? O que é aquilo, mano? Cororoba Será que vai cair? Vai Eu sei que você vai cair Eu sinto Eu sinto Eu sinto Ih Calma, calma Calma, calma Não entra em choque Ai, eu não sei Eu não sei Não, não vou entrar ali ainda Vou explorar o que tem aqui É Eu sinto que eu vou ficar sem espaço Nossa, cara Eu estou tão feliz De ver a cidade assim Não destruída Porque eu não queria ver Uma cidade destruída Mas, tipo Vamos ver como tudo começou Tá ligado? Não estou fazendo aqui, ó Save automático Não é bom 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 Que bojo, olha Acabou? Vai ser querida Nossa, aquele ali Tá com uma preguiça Aqui, olha 35 anos Pra descer na escada Apareceu Senhora, eu tenho certeza Você morreu Só para dar certeza Senhora, desculpa Eu queria fazer Pra você afonçar pra isso Moço, você tá viva, né? Fica viva Quer dizer, fica morto Ok, ok, ok É bonito e vem chamas Tadinha É rapididade da cidade Não, não é que é bom Legal, é Deixa eu ver o que tem aqui Desse lado Não vai me assustar Não vai Eu sinto que vai me assustar Sai! Ok, ok Tá tranquilo Tá tranquilo Não vou dar errado Papou Papou muito bicho de gente Bife de gente Falei errado Sinto que eu vou voltar aqui Mas Eu vou voltar não Eu vou voltar Mas Como eu estou sem nada De ela Planta Que eu esqueci Bolsinha Agora sim Eu só adoro aventurinho Continuar com isso Continuar com isso Vou continuar com isso Um papel Fax do chefe de subestação Que palavra estranha Subestação Mas você chama Nome de besta A todos os funcionários Em resposta aos surtos Babei Violentos ocorrendo na cidade Causamos um apagão proposital Eu tô com fome Assim que a situação se normalizar Ativem os quatro disjuntores Disjuntores Imediatamente Depois disso Liguem o interruptor principal Na sala de Gente, lembra disso, hein Na sala de controle Para estabelecer a rede Então ativem os quatro disjuntores E depois o interruptor principal Tá Tá bom Tá bom Entendi Deixa eu só salvar antes Você não ia anotar um caderno? Achei Quatro Vinte 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 Obrigado.